About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim contar a experiência de passar de um processo seletivo para participar de um reality show. Eu participei do processo seletivo e eu passei por várias etapas para participar do The Circle, que é um reality show da Netflix, que era um reality show que acontecia somente fora do país e eles decidiram trazer para a versão brasileira. Esse reality show já começou e é apresentado pela Giovanna Ebenke, então eu não sei se vocês estão assistindo, se vocês estão acompanhando como é que tem sido, mas é um reality show meio que baseado, eu vou confessar para vocês que eu não assisti, porque doeu um pouco para mim não ter passado, não ter ido, sabe? Eu fiquei muito sentida, gente, e eu vou explicar isso para vocês um pouco mais para frente nesse vídeo, porque tipo, era uma grande chance para a minha vida, assim, e eu estava muito esperançosa, então meio que foi um balde de água fria, então eu acabei nem assistindo, mas é... Não é corona, gente, juro! É só renite mesmo, mas enfim, né, eu vou contar para vocês basicamente como é que... Ah tá, eu estava falando, né? Ele é baseado mais ou menos nessa vida virtual, porque você pode escolher quem você quer ser, você pode cativar as pessoas inventando um personagem seu, ou você pode ser você mesmo, ou enfim, né, gente? Mas é muito legal, é um reality show diferenciado, então eu achei muito bacana essa proposta. Então como é que foi que eu consegui participar desse processo seletivo? Gente, eu nem sabia que existia esse programa, eu realmente não me inscrevi, assim, como... Porque, ai, que máximo, ai, que incrível, alguém me enviou, eu vou tentar. Não, foi assim, eu estava, inclusive, um dia passeando com as minhas amigas, e eu vi que tinha uma solicitação de mensagem no meu Instagram. Ai eu entrei, e era uma caça talentos desse reality show. Foi ai que ela me falou, ó, Jéssica, você precisa enviar um vídeo e se inscrever, você tem isso até amanhã e tal, foi super rápido, assim. Então eu voltei pra casa, e daí naquele dia eu não fiz o vídeo, mas daí no dia seguinte eu já acordei, já fiz minha inscrição, já fiz o vídeo, mandei pra ela, porque daí eu já tinha o WhatsApp dela, assim, muito legal. Ela me explicou tudo, ela me ligou, ela falou do programa, ela me explicou tudo bem certinho, eu achei bem interessante e resolvi então me inscrever. Eu me inscrevi, e daí, é, tá, mas sabe quando você se inscreve e pensa, ah, nada a ver, né, gente, ninguém vai me ligar, tipo, não vai rolar nada, enfim, né. Até então eu não tinha esperança, sabe, eu não estava entendendo a imensidão do negócio. Ai teve um dia que ela me ligou, e ela falou, ó, Jéssica, você passou, você foi selecionada. Aí, era a seguinte etapa, era fazer uma videochamada com o diretor do programa, com um dos diretores do programa. Então, nossa, gente, eu nem me arrumei aquele dia, foi assim, ó, ridículo, ela só marcou o horário, me passou um aplicativo que eu teria que baixar, aí eu, tá, beleza, né, vou de qualquer jeito, não fiz nem maquiagem, gente, foi, eu realmente estava assim, ó, que nem uma mendiga em casa. Mas daí, é, deu tudo certo, ele gostou de mim, e eu passei pra próxima etapa, gente, olha que legal. E a próxima etapa era a etapa presencial. E bom, gente, é, falando sobre a entrevista presencial, era lá em Florianópolis, duas amigas foram comigo, até porque, para pra pensar, né, você vai ter que ir pra outra cidade, é, num hotel, é, dá aquele medo, né, então as pessoas da minha família começaram, meu, Jéssica, cuida e tal, e eu estava com um pouquinho de medo também, mas daí, assim, minhas amigas foram comigo, e era tudo muito com sigilo, assim, porque eu não poderia conhecer os outros participantes desse processo seletivo. Então, tinha tudo um tempo, ah, agora você pode vir, sabe, tipo, eu não encontrei nenhuma pessoa que participou do processo seletivo e nenhuma pessoa me encontrou, então, assim, era bem realmente no sigilo. Aí, eu cheguei lá no hotel, aí, era uma sala, uma sala dessas de conferência, de palestra, uma salinha pequena, aí, eu sentei num banco, me colocaram microfone, tinha câmera, tinha o cameraman, então, assim, eu fiz já todas as gravações e era uma entrevista, então, eu tinha que responder as perguntas conversando com a pessoa que estava me perguntando, eu não olhava pra câmera, sabe, daí, assim, eu tinha que falar tudo bem certinho, ah, qual é o seu nome? Daí, eu tinha que falar a frase completa, meu nome é tal, 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 né, então, pra ir pra esse arquivo, então, de seleção. E daí, tinha um joguinho onde eles mostravam alguns personagens que eu tinha que dar a minha pontuação como se fosse no jogo, eu tinha que contar a minha estratégia de jogo também, então, foi assim, realmente, eu me senti muito famosa, gente, porque era gente colocando, era microfone, era todo, era muitas luzes e a câmera e tal, aí, eu tinha que fazer gravações, mandando beijinho, enfim, gente, super legal, né, eu adorei participar e, assim, eu estava muito nervosa, então, antes de ir, eu até tomei um bolinho de cachaça, sabe, só pra dar aquela soltada, mas, assim, foi muito legal participar, e daí, antes de sair da sala, a menina me falou, ó, Jéssica, esse programa acontece lá na Inglaterra, porque são em apartamentos específicos e tal, ou no Reino Unido, não sei dizer exatamente, Reino Unido e Inglaterra é o mesmo lugar, não sei, gente, mas, enfim, então, já faça o seu passaporte, e foi ali que eu já fiz o meu passaporte, deixei tudo prontinho pra poder ir, né, e eu estava, assim, ali, quando eu participei dessa entrevista presencial, ali eu já estava muito esperançosa, tipo, ali eu não dormi à noite, gente, eu colei folha do The Circle no teto, pra, sabe aquele livro, Meu Segredo, pra tentar mentalizar o negócio e isso acontecer, tipo isso, gente, eu estava muito paranoica, e eu só pensava nisso, então, tudo que acontecia, eu pensava, ah, não vai dar, porque eu vou estar no The Circle, sabe, eu estava muito, assim, esperançosa, e até então estava tudo certo, mas depois da entrevista presencial, eu pensei, minha, nossa, o negócio é muito sério mesmo, então, eu fiz o meu passaporte, eu deixei tudo pronto, né, e, infelizmente, aí, final de setembro, eu acho, eu recebi a mensagem dizendo que eu não havia passado, então, eu cheguei ali por uma fase bem importante, mas, assim, eu não fui pras finais, eu não fui escolhida, e pessoas que assistiram o programa comentaram comigo que não tem catarinenses, que coisa, gente, por que não tem catarinenses? Porque vieram fazer o processo de seleção aqui, então, né, mas, enfim, gente, eu só queria contar um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que foi uma experiência muito única, e eu me senti incrível, porque, daí, inclusive, na hora, tinha que bater uma foto com uma plaquinha com meu nome, e tudo certinho, assim, e, daí, ela, a moça falou, eu lembro que ela tinha dito, ah, você agora está fechada na Netflix, cara, então, eu pensei, caramba, gente, eu tive chances, eu cheguei muito perto de ir para um programa da Netflix, olha que incrível, gente, e eu me senti, eu me sinto, hoje, eu me sinto muito orgulhosa disso, porque, meu, que legal, gente, olha, eu poderia estar, infelizmente, não deu certo, mas, assim, a experiência, a oportunidade foi muito legal, então, eu realmente me senti muito feliz, eu me sinto muito feliz por essa oportunidade, e eu resolvi vir compartilhar com vocês, na verdade, foi um balde de água fria, porque, eu senti que era a oportunidade da minha vida, sabe, tudo eu pensava nisso, tipo, ai, que massa, vai ser a oportunidade da minha vida, vai ser um sonho realizado, vai ser, tipo, algo muito grande, então, isso, é, me fez sentir que, eu, tudo é possível, gente, eu, realmente, me senti incrível, mas, infelizmente, não foi selecionada, mas, com certeza, valeu a experiência, e eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês, porque foi, com certeza, uma experiência incrível, e hoje, eu sei que não aconteceu, porque não era para acontecer, né, mas, enfim, só tenho a agradecer, porque, realmente, foi algo incrível, e é isso, meus amores, é, opa, meu cílio está desmotivado, está caindo, e é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contei um pouquinho dessa experiência, um super beijo a todos e todas, e até o próximo vídeo, tchauzinho!